Olá, já que estamos com a mão na massa, vamos continuar e analisar já a sétima do quem quer ser milenário, que é American Care Source Holdings, e o símbolo é INCI. Temos aqui o gráfico, não gosto muito deste gráfico, está com uma tendência descendente, apesar de parecer estar aqui a fazer uma base, ainda não é convincente. Tecnicamente, a tendência ainda é descendente. E vamos já agora ver isto aqui desde o IPO, que é que temos aqui desde 2005. Só entrou aqui no mercado, depois caiu bastante, até 1. Subiu até 9 e agora está em queda. Isto que a empresa faz tem a ver com os Health Care Service Providers. Portanto, tem enfermeiros, tem médicos, são a casa das pessoas, auxiliares de saúde, essa coisa, estou a 59 empregados, 62 milhões de market cap. Em termos dos lucros, vamos ver, as vendas. As vendas estavam a aumentar muito, 6, 4, 11, 23, 58 milhões em 2008. Já agora vamos ver aqui, estimativas para 2009. São de 8 cêntimos de lucro e 70.89 milhões de vendas e para 2010 já é 90,25 milhões de vendas. E EPS para 2010, 0,18, 0,18, mas a ação ainda está a 4,15, perde 20 e tal. É um bocado alto. Não está ainda barato, embora está já a cair e o earnings per share até que se espera que aumente. Perdão, portanto, 58 milhões para 70 milhões e depois para 90 milhões. As vendas estão a aumentar muito. O resultado por ação era negativo. Foi sempre negativo entre 2004 e 2007 e já foi positivo em 2008. 0,21 cêntimos nos últimos trimestres. Depois estava aqui um bocado mais alto, que até 2008 foi 0,09. Vamos ver aqui a ação. Pois ela até 2008 ainda se aguentou razoavelmente. Mas depois teve aqui aquele trimestre que durou bastante. E estava cotado como sendo uma growth stock. Portanto, tem uma valorização de uma empresa com forte crescimento. E de repente o earnings per share de um trimestre para o outro, estava aí tão bem, olha, 4 cêntimos, depois 6 cêntimos, depois 9. E a seguir 2. 2, portanto, foi um grande balde de água fria e por isso é que a ação caiu assim. Caiu aqui, pá, em uns 60%. Depois voltou aqui a crescer um bocadinho e a cotação estabilizou. Mas 3 cêntimos anualizados só dá 12 cêntimos. E a 4 e tal, pá, parece-me ainda muito cara. Já está a descontar o crescimento todo que se espera. E, enfim, não é um setor que me agrada muito. Este setor, vamos só ver o que é que eles fizeram aqui no passado. ANC. ANC. Esteve aqui alguma diluição em 2008, onde o número de ações passou de 14,7 milhões para 15,4 milhões. Cá estão os 21 cêntimos de earnings per share. E como a empresa estava sempre a melhorar, ó, menos 29, menos 23, menos 19, menos 9, menos 6, 21. Deve ter sido por isso que conseguiu sustentar aqui esta valorização nos 9 dólares. Estava toda a gente à espera que os lucros aumentassem muito. Mas não é isso que se está a verificar. Portanto, 21 cêntimos em 2008 e para... Onde é que está isto? Aqui para 2009 esperam só 8 cêntimos. E para 2010 18 cêntimos. Enfim, esta não... Está ali na média, mas não é suficiente para comprar. Esta nunca não a compraria. Muito obrigado pela sugestão. Vamos à próxima, então.